Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Iniciando aqui o vídeo com as nossas energias para o final de semana, né? Vamos ver como é que vamos estar vibrando no amor, na maneira geral, nos aconselhamentos, né? Qual a energia que a gente vai estar vibrando aí? Então, antes de iniciar a nossa tiragem, gostaria de fazer um convite para vocês. Me siga nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e live que é iniciada. Gostou dos meus vídeos? Deixe o seu curtir. É muito importante que vocês interajam comigo, né? Dando esse feedback do curtir ou do descurtir, né? O like, o dislike do vídeo, para que a plataforma entenda que meu vídeo é de valia e ele começa a passar para mais pessoas e aí vocês fazem esse canal crescer. Lembrando que esse canal é feito para vocês. Então, cada vez que a gente vê um likezinho lá, é um combustível para a gente continuar trabalhando, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, descruzem braços, pernas e afins. Deixe a energia circular para o seu corpo livremente, né? E faça a sua escolha. Primeira pedrinha, quartzo rosa. Segunda pedrinha, pedrinha verde. E a terceira, a calcita laranja. Meus amores, faça a sua escolha com calma, com paciência. Procurem sempre fechar os olhos, né? Pensar como vocês querem seu final de semana e ao abrir os olhos, a pedrinha que mais chama a sua atenção é a pedrinha que a sua intuição escolheu. Para o vídeo não ficar muito longo, meus amores, eu já vou dar início, tá bom? Iniciando com o quartzo rosa. Primeiramente, puxando a nossa energia para o final de semana. Vamos lá. Peço licença a sua espiritualidade, aos seus guias, aos seus mentores, para que a gente faça a tiragem aí da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, vocês estão vibrando na energia nesse final de semana da intensidade, hein? Eita, pouco tá intenso. Pouco quer viver esse final de semana, né? Já que demorou, nem demorou, né? Foi rapidinho o final de semana. Mas já que, né? Então, bora. E vamos ver aqui, né? Agora, vamos ver as energias para o amor. Tanto para vocês aí que tem alguém no coração, como para vocês que não tem ninguém no coração. Vamos ver quais são as energias para vocês. Para o amor, para esse final de semana. A lua, o jardim e a pousa. A lua, o jardim e a raposa. Vamos para o geral. Vamos ver no modo geral. Criança. O sol. E as nuvens. E o conselho para o final de semana de vocês. Fiquem despreocupados que na hora que eu for mostrar, falar das cartas eu puxo, tá? E o conselho veio com a carta da dama. E a carta da carta. Então, vamos lá, meus amores. Primeiramente, né? Vocês estão vibrando aí com a carta da intensidade, né? Final de semana de muita intensidade. De vocês querendo viver intensamente tudo o que vocês querem, né? É aquele final de semana que vocês não querem deixar nada para trás, né? Se vocês puderem abraçar o mundo, vocês vão abraçar nesse final de semana aí. Porque vocês querem, vocês estão super animados, né? É aquela coisa, né? A semana veio e vocês já querem, querem, querem viver. Então, meus amores, vibrem nessa intensidade aí. Se vocês estão de acordo com isso, se vocês querem, então sejam intensos, tá? Não se escondam, não fiquem criando barreiras para não mostrar quem vocês são, tá? É o momento de vocês visualizarem momentos na vida de vocês muito positivos, tá? Então, vibrem na intensidade, sabe? Vibrem no que vocês querem. Sejam intensos. Demonstrem que vocês estão gostando, demonstrem que vocês não estão gostando. Não fique sendo político, tá? Quando a gente fica muito, sabe, politizando, tentando levar as coisas, a tendência nunca é ser o que é da maneira com a que a gente quer, tá? Então, curte bastante esse final de semana, tá bom? Para vocês, meus amores, na parte do amor, tá? Cuidado aí com os pensamentos, né, que vocês andam tendo. Presta atenção nas companhias que vocês têm nesse final de semana, tá? Para vocês que têm aí um relacionamento, presta atenção nas suas atitudes, né? Na maneira com que você vem tratando as pessoas. Da maneira com que você vem lidando com o seu relacionamento, tá? A Carta do Jardim é uma carta de muita comunicação. Então, às vezes, vocês estão aí, sabe, prestando atenção no que vocês não têm que prestar. Dando atenção para o foco errado do negócio, tá? Vejo aí que, de repente, vocês têm que estar focando mais, prestando mais atenção na sua intuição, meu querido, tá? Por quê? Porque aqui a Carta do Jardim, ela me traz comunicação, né? Vocês saindo bastante com o seu par, né? Vocês se comunicando bastante. E vocês precisam prestar atenção nas coisas que estão, né? Nas pessoas que estão perto de vocês. Nas pessoas que se cercam. Às vezes, vocês estão aí mirando em alguém que não é o certo, tá? E vocês estão entendendo o que eu estou falando. Às vezes, tem alguma raposa querendo aí tirar proveito de alguma coisa na relação de vocês. E vocês estão aqui, ó, olhando porque não tem o que ver. Está prestando atenção no outro lado. E a outra pessoa já está aqui, ó, em cima. Então, prestem atenção. Para vocês aí que estão solteiros, meus amores, prestem atenção que tem alguém que está muito querendo vocês, tá? Vocês estão sendo stalkeados grandiosamente, tá? E eu estou vendo que tem pessoas aí querendo chegar perto de vocês, cheias de desejo, para curtir esse final de semana de vocês. Então, fiquem espertos aí nas baladinhas, nos encontros que vocês vão, né? Lembrando-se, gente, estamos uma pandemia, cuidado, né? Máscara ainda no rosto. Mas, nos encontros que vocês vão fazer, eu vejo, sim, que tem uma grande possibilidade de vocês conhecerem uma pessoa. Então, fiquem espertos, tá? Não fica aí dormindo no ponto, não. Tá? Vejo aí que tem uma grande possibilidade de vocês conhecerem alguém, tá bom? Então, presta atenção. Vamos aqui. Na maneira geral, meus amores, eu vejo aqui o momento de algumas dúvidas, algumas instabilidades emocionais que elas vão passar rapidamente, tá? Por que eu falo rapidamente, meus amores? Porque a carta da criança, ela vem trazendo um amadurecimento em questões que vocês vêm pensando aí, tá? E já para o final da semana, né? Já para o final do sábado, de repente, ou já para iniciar a semana, vocês que, de repente, estão aí com algumas dúvidas, né? Do que fazer, de como prosseguir, do que... No modo geral, no final de semana, eu estou vendo que mais para o final do final de semana, né? Ou do sábado, ou do domingo, ou até no início do domingo, eu vejo que vocês vão ter aí uma claridade, sabe? Essas nuvens aqui, elas vão passar e aí vai abrir o sol muito bonito na frente de vocês e vocês vão começar a entender as coisas que estão acontecendo, tá? Gente, é o momento de vocês levarem a vida de uma com mais leveza, com mais entusiasmo, sabe? Deixa as coisas acontecerem, brinque com as realidades, brinque com as coisas que estão acontecendo, mas não fica, sabe, tipo... Sabe, encarnando, não. Deixa que as coisas, elas tendem a melhorar por si só, mas vocês têm que ter maturidade, né? Às vezes não dá para vocês ficarem aí, batendo, sabe, remoendo as coisas, não. As coisas, elas vão se resolver por si só. Então, apenas sejam leves e prestem atenção nas resoluções, tá? Neste final de semana já tem resolução nesse problema que vocês estão com dúvida, tá? Nessa instabilidade aí que vocês estão tendo, de repente, pegar e procurar aí alguma resposta para alguma coisa que vocês estão passando, tá bom? Então, fiquem espertos aí, tá? E a conclusão, né, para o final de semana de vocês, meus amores, é prestem atenção com a maneira com que vocês se comunicam, né, neste final de semana. Eu vejo muita comunicação, muitas coisas acontecendo no final de semana de vocês, mas eu também vejo que vocês precisam tomar cuidado com a maneira com que vocês vêm se comunicando, com a maneira com que vocês vêm falando aí. Então, presta atenção, tá? Sejam mais sensíveis, sejam mais cordeais ao falar com as pessoas, tá? Vale muito a pena, tá bom? Eita, que o final de semana de vocês vai ser arretado, hein, gente? Arretado, 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 hein? Coisa boa. Final de semana abençoado para vocês e deixa aí o seu curtir para vocês escolherem o quartzo rosa. Vamos agora aqui para a pedrinha verde. Primeiramente, puxando, né, a energia de vocês. Peço licença para a espiritualidade, para os mentores, para os guias de vocês, para que a gente faça essa tiragem da melhor forma possível, com todo carinho. Vamos lá. Vamos ver qual que é a energia que vocês estão vibrando. Carta da consciência, energia muito positiva, hein? Essa carta aqui, ela é muito positiva, muito boa. Muito boa mesmo. Vamos lá? Opa, opa, opa. Vamos agora aqui para o amor. Vamos lá, o amor, para quem escolheu a pedrinha verde. Final de semana para o amor. Tanto para quem tem um relacionamento, como para quem não tem, tá? Para os comprometidos e para os solteiros. A lua, de novo a lua. Os livros. Alguma coisa oculta. E os caminhos. É um segredo aí, hein? Vamos para o geral. Algum segredo vocês vão descobrir aí no final de semana, hein? Vocês aí. Tanto vocês que estão solteiros, como vocês que estão em um relacionamento. Vamos lá. As nuvens. De novo as nuvens. O trevo de quatro flores. E o coração. E vamos para o conselho. 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 A árvore. E os pássaros. Vamos lá, meus amores. Vocês escolheram a pedrinha verde. Meus amores, vocês estão vibrando aqui na parte da consciência, né? Eu adoro essa carta. Por quê? Porque é onde a gente tem a consciência de que a gente precisa evoluir. Que a gente precisa largar alguns padrões que machucavam a gente. Que a gente não precisa mais estar com eles, tá? Então, é aquele momento onde a gente... É que nem essa carta mesmo, né? Tipo, tem uma pessoa aqui, ó. Para trás, né? Aqui. Tem uma nova pessoa saindo. Então, é a gente deixando conceitos, deixando preconceitos e se abrindo para uma nova pessoa, né? Abrindo para uma nova consciência, para novas coisas que podem vir acontecendo na vida. Então, é o momento de vocês vibrarem no novo. Então, sejam conscientes, né? De que todas as mudanças que vocês estão fazendo para vocês são benéficas, tá? Então, vibra no novo, vibra nas novas possibilidades. Deixe os pensamentos que vocês tinham, que vocês sabem que, de certa maneira, não são bons para vocês. Lá para trás, vale a pena, tá bom? Energia muito boa. Vamos lá, meus amores. Amor para vocês, hein? Olha, gente, eu vejo vocês nesse final de semana aí descobrindo algum segredo, tá? Do ser amado, tá? Vai, assim, aparecer no caminho de vocês. Vocês não estão nem prestando atenção, vai aparecer o negócio aí na frente de vocês, gente. Então, assim, escuta a intuição de vocês, tá? Se aprofundem em questões que vocês sabem que vocês têm que se aprofundar nessa relação e estejam preparados para a descoberta de algum segredo aí que o ser amado guarda de vocês, tá bom? Para vocês aí que são solteiros, né? De repente, pode ser alguém aí que esconde os sentimentos por você, né? Alguém que está aí só dando aquela stalkeada aí e vocês vão pegar essa pessoa stalkeando aí nos seus caminhos, né? Então, fiquem espertos nas suas redes sociais porque tem alguém aqui que vai dar o que falar nesse final de semana para vocês, hein? Vocês vão descobrir que tem alguém que está apaixonadinho por vocês neste final de semana. Olha que coisa boa, gente. Hum, muito bom, hein? E vamos lá, né? Para o geral. Amores, escuta o coração de vocês. Ele é a bússola para todas as resoluções dos problemas de vocês, tá? E assim, novamente saiu a carta, né? Do... Das nuvens, mostrando o quê? Mostrando que às vezes a gente precisa silenciar algumas questões dentro da gente, a gente precisa se dar um tempo. A gente não é sempre que a gente tem que estar bem, não é sempre que a gente tem que estar autoastral, curtindo tudo, não. Alguns momentos a gente tem que estar junto com a gente, a gente tem que prestar atenção na gente. Então, se dêem esse tempo, sabe? Se dêem esse tempo, esperem que essas coisas, essas confusões que estão aí na sua mente, elas vão parar. Se respeita, se ama. É só uma fase, gente. Quando vem a carta aqui do Trevo de Quatro Folhas, ele vem falando que é só uma fase. Se vocês estão se sentindo maus, abandonados, sozinhos, sabe? Sem muito o que fazer, sem muito pra onde ir, curta a sua companhia. Vocês não precisam de ninguém, vocês são o seu único amor. Não precisa de uma pessoa perto de vocês pra fazer volume, sabe? Curte a sua companhia, sabe? Toma um belo de um banho, faz uma hidratação no cabelo, faz a unha, faz o pé, faz a sobrancelha, assiste um filme legal. Leia um livro, curta a sua própria companhia. Os dias difíceis, eles são necessários na nossa vida pra que a gente entenda a nossa grandiosidade, a nossa força, a nossa coragem de ficar com a gente mesmo. E quando a gente entende que nós somos seres conscientes do que nós queremos, que por muitas vezes a gente precisa ter a consciência de saber ficar sozinho, aí que as coisas acontecem, tá? E meus amores, o conselho de vocês não veio diferente. Veio pedindo pra vocês curtirem a sua liberdade. Nada melhor do que às vezes a gente ser sozinho, porque a gente pode fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, sem ninguém ficar falando na nossa cabeça, meus amores. É aquele momento da gente buscar as nossas raízes, sabe? De ser o que a gente tem que ser mesmo. Ter paciência, se acalentar, se cuidar. As coisas elas vão andar, sim, eu com certeza. Mas enquanto elas não andam, curte, se curte, trabalhe pra vocês, trabalhe a sua liberdade, trabalhe a seu alto astral, trabalhe em tudo que vocês querem, tá bom? Final de semana abençoado pra vocês. Umas tiragens bem profundas, né meus amores? Bem profundas, bem profundas mesmo. Gosto assim, gosto assim. E meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá bom? Pra vocês escolherem a pedrinha verde. E vamos encerrando aqui com a calcita laranja. Primeiramente, tirar a energia de vocês. Peço licença pra espiritualidade, pros mentores, pros seus guias, pra que essa tiragem seja feita com todo amor, carinho, e que seja passada as informações que vocês precisam, tá bom? Carta da celebração. As energias principais estão maravilhosas, gente. Nossa, chega até a arrepiar inteira aqui, sem brincadeira. Muito bom. Vamos agora ver aqui o amor. O amor pra vocês, que são solteiros, ou tem alguém aí? Carta do cavaleiro. A chave. E a criança. O geral. O geral. O homem. As flores. E a casa. E eu aconselho. Desculpa, eu senti que acho que o batom tava no dente. Eu aconselho. Os peixes. Então, vamos lá, meus amores. Então, vamos lá, meus amores. Vocês estão lembrando na energia da celebração, tá? Então, aquele momento de vocês celebrarem qualquer coisa que aconteça na vida de vocês, tá? Seja elas a alegria, a tristeza, mas ao momento de vocês celebrarem, tá? De vocês estarem felizes com as pequenas conquistas e com as grandes conquistas. É vocês estarem felizes de estar vivo, de estar com a família, de todo mundo estar bem, de todo mundo estar... Sabe quando a gente só tem os motivos felizes pra sorrir? Então, a gente tem que celebrar tudo isso, tá? Então, aquele momento assim, não fica aí segurando a alegria, não fica aí segurando a emoção de vocês fazerem as coisas, tá? Então, celebre, curte, aproveita. É a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês, tá? Então, aproveita esse final de semana aí pra vocês celebrarem, curtir os amizades, curtir a família, curtir tudo que vocês querem curtir e que tem de grande valia pra vocês, tá bom? Nós, vamos lá. As cartas do amor. Veio aqui, ó, pra mim, uma nova fase na parte de quem está em relacionamento, tá? Eu vejo aí amadurecimento na relação, coisas novas acontecendo, tá? E a possibilidade de algumas ações que precisam ser feitas, né? Então, aquele momento de vocês amadurecerem a relação de vocês, de repente, se vocês aí estão aí não ficando, né? Ou apenas namorando, tipo, levar em consideração um amadurecimento na relação. Então, dar aquela ação, né? Tipo, retomar, começar as coisas novas nesse relacionamento, tá? Então, é o momento de vocês curtirem mais a relação, amadurecerem ela, tomar as iniciativas necessárias que vocês precisam, tá? Pra que esse relacionamento fique mais firme, mais forte e cheio de coisas positivas chegando nele, tá? A carta do cavaleiro vem trazendo novidades nessa relação. Então, é o momento de vocês, sim, vibrarem no novo, tá? Então, vocês têm aquela coisa, vocês têm a possibilidade inteira de uma nova relação. Vocês só postam, vocês só bastam prestar atenção pra iniciar, tá bom? Para vocês que estão solteiros, meus amores, eu vejo alguém chegando nesse final de semana aí, hein? Quem for sair, fica aí à espreita, tá? Porque é aquela coisa, Deus pode fechar uma porta, mas tem alguém aí que pode aparecer no seu caminho aí e mexer com as estruturas, hein? E assim, curte, conhece, sabe? Brinca, faz a amizade, leva as coisas mais leves, sabe? Tipo, não seja aquela pessoa carrancuda, que a pessoa chegou do lado e você fica com a cara fechada. Não, dá risada, brinca com ele, brinca com ela, vai te fazer bem, tá bom? De repente, vai que é o amor da sua vida. Olha, então, tome as atitudes necessárias, meus amores. Modo geral, meus amores, final de semana aí pra vocês se manterem mais estabilizados, né? Racionais, tá? Nada de ficar viajando muito na maionese, tá? E curtir, sabe? Curtir momentos com os amigos, curtir os amigos com a família. A carta das flores, ela fala, né? Nisso de a gente curtir, da gente aproveitar, da gente ser feliz, da gente se encantar, da gente receber as surpresas que a vida tem. Mas vocês têm que estar estabilizados, né? Vocês têm que estar coerentes com o que vocês querem fazer na vida de vocês. Então, neste final de semana, se respeitem. Não sigam além do que vocês não podem fazer. Sejam racionais, tá? Não vão ultrapassar os limites do que vocês podem. Chegou até aqui, cheguei até aqui, é onde eu podia ir e tá tudo bem. Se as pessoas, elas que estão à sua volta não entenderem, o problema não é seu, o problema é o das pessoas, tá bom? Então, é um final de semana aí pra vocês serem muito racionais, trabalhar na estabilidade de vocês, se respeitarem, mas curta, seja feliz. Sabe? Dá pra ser racional e curtir. Vocês não precisam ficar na maioria loucão. Não, dá pra curtir sim, tá? E em primeiro lugar, respeito, tá bom? Conselho pra vocês no final de semana, meus amores. Mudanças aí, se aprofundem nas mudanças que vocês querem na vida de vocês. Sabe quando a gente precisa se aprofundar e o primeiro passo é o de vocês? É aqui que tá falando. A raposa, ela traz mudanças, o peixe traz fartura, abundância, né, coisas positivas. Então, eu vejo aí muita coisa boa acontecendo nesse final de semana. Mas vocês também precisam se aprofundar mais em questões que vocês querem dar de início. Então, bora lá, hein? Nada de ficar aí pensando, parado, não. Bora fazer o que vocês querem nesse final de semana. Vocês podem tudo, meus amores. Tá bom? Gente, final de semana muito positivo pra vocês, tá? Se vocês gostaram da tiragem, deixa aí seu like, tá? Que auxilia aí a gente fazer o canal crescer e as pessoas, esse vídeo chega pras pessoas com mais facilidade. Meus amores, final de semana abençoado pra vocês, tá? Espero que tudo dê certo e se cuidem. Que Papai do Céu proteja e Santa Sara cubra sempre. Tchau, tchau, tchau.